Fala amigos, quem fala é o Knight, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Co-Curse X-Ray, mano, X-Ray Então praticamente a gente é um policial, a gente é um segurança, trabalhando dentro de um aeroporto E nosso objetivo é usar um óculos de raio-x e ver o que as pessoas estão carregando E a gente vai ter que descobrir se as pessoas são inocentes ou culpadas, velho, nesse plano de raio-x Vamos jogar, é o mesmo estilo daquele jogo que a gente jogou uma vez aqui no canal, que a gente tem que escolher o inocente ou culpado Só que dessa vez a gente vai olhar com o óculos de raio-x Vamos lá, vamos jogar, vocês viram que eu corto o cabelinho, estou aqui em forma, estou bonitão Faz tempo que eu não vejo o cabelo corto, né? E, mano, ficou muito bom Eu gostei, eu gostei, vocês gostaram? Comenta aí embaixo Então se você é novo no canal, gosta de jogos aleatórios como esse, gosta de jogos de terror como eu trago aqui no canal E vou na, grain, ice screen, tudo mais, inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia MMS, YouTube, eu não acho que é você porque às vezes ele buga, entra na medida que tem vídeo novo no canal, beleza? Então bora, mano, vamos dar um start aqui Ou Ou, dia 1 Beleza, tá só, lá 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 os caras vindo Caraca, mano, eu consigo ver todo mundo Mano, por que tem um caranguejo, senhora, dentro de si? Caneta Caneta Mano, tem um esquilo Mano, o cara engoliu um esquilo Por que tem um muchaco aqui, mano? Não é, pode não, senhor É, o cara pode carregar um muchaco, mens? What the fuck? Mano, tem um caranguejo dentro da pessoa ali Meu Deus, eu não tô conseguindo ver todo mundo Tem uma banana Uma borboleta Mano, esse pessoal é meio maluco Tem um fone na bunda Quê? O cara enfiou um fone na bunda, velho Tem um peixe aqui dentro da barriga Mano, meu Deus, cara O que esse pessoal tá comendo? Opa, faca Tem um alicate aqui Eu acho que isso daqui Então, muchaco não é uma acusação grave, velho Opa, uma bomba Granada Ah, eu perdi Por quê? Mano, o cara tava carregando uma granada na bunda, velho Como que... Como assim? Mano, eu não entendi agora, velho Eu não entendi Os caras podem carregar muchaco e granada na bunda Isso aqui é uma arma, mano Boa Deixa eu ver se esses daqui estão com alguma coisa Um isqueiro Não sei o que é isso Um grilo Meu Deus, velho Esse daqui tá carregando dentro da cueca, mano Uma lagosta Mano, esse pessoal é maluco, cara Por que eles tão... O que que é isso aqui? Por que eles tão carregando uma lagosta dentro do corpo, velho? Opa, uma arma Caraca Uma faca Meu Deus, tem muita gente aqui, velho Não sei se eu vou conseguir ver todo mundo Não tá carregando nada Tem uma banana O que que é isso aqui? Mano, sabonete Mano, sem zoeira Se vocês estivessem nessa ação aqui, velho O que que é isso aqui? Eu não sei se isso é uma bomba, velho Peguei Ah, era uma falsa acusação Mas beleza, mas beleza Eu acho que deu certo E se vocês estivessem numa situação dessa? Vocês dão segurança Tem um óculos de raio-x E vocês tão lá Procurando pessoas com bombas Armas e tudo mais Vocês prenderiam a pessoa? Se você visse alguma coisa suspeita Dentro do corpo dela Você prenderia também? Eu prenderia Eu não deixaria ali, não, velho Ok, mas vai começar a vir mais gente? Meu Deus, velho Meu Deus, tá vindo mais gente Calma Calma Eles tão mais rápido Tem que ser a identificação de longe Arma Arma Calma Calma senhora Vai devagar, mano Aqui não pode correr não Meu Deus Eu não sei o que que tem Do que é uma arma? Ah, acusação falsa, mano Não era uma arma Mano, what the fuck É difícil, cara Mano, praticamente a gente tá no nível low Nível fácil ainda Mano, imagina Se a gente tá com dificuldade Pra achar pessoas carregando objetos ruins Dentro do corpo assim Imagina quando praticamente Tiver muito mais rápido Mano, eu fico me perguntando Quem que são as pessoas Que carregam um grilo Na camisa, velho Ou engolem um fone de ouvido, velho Eu fico me perguntando Essas pessoas O que que é isso aqui? Não, isso é uma granada, velho Que? Que? Arma Eu tô com medo, velho Porque Ah, era falso, mano Granada pode, cara? Mano Mano, o pessoal tá com granada Esse aeroporto pode deixar, mano É lá a Rock Bar É lá do pessoal lá Que atira bomba nos outros, velho Sabe aqueles homens bomba? Então, cara Eu acho que esse aeroporto é disso, hein A gente pode deixar What the fuck, mano? Porque, mano Praticamente Quem carrega uma bomba Dentro da bunda, velho Não tem como Que que é isso, cara? Mano, eu tô indignado Com esse jogo, velho Aqui, o cara tem uma arma Quer ver se eu pegar ele E falar que é mentira? Ah, bom Canivete não pode Lápis Não sei lá Aquilo ali Que que é isso aqui, mano? Que negócio feio Calma Dá pra ver todo mundo Ao mesmo tempo Tá vendo? Ok Essa menina aqui Tá com uma arma, velho Meu Deus Tem gente passando aqui Eu não tô nem vendo Arma Isso é uma granada, velho Vai falar que não Quê? Não é possível Não, tá zoando, velho Tá zoando Não é possível Tá zoando Ok Ok Próximo nível A gente vai pro nível Mais avançado Tem como aumentar isso aqui? Eu acho que não Eu acho que é automático Eu acho que vai aumentar Cada vez que a gente vai passando Caraca Eu fico me perguntando Se tem um cara Com uma granada Dentro do bumbum lá, velho O que que a gente vai fazer, mano? Não tem o que fazer What the fuck? Sério Sério mesmo, mano Eu tô me perguntando agora Porque foi muito estranho isso Foi muito estranho isso, velho A gente praticamente Tirou pessoas Que estavam com granada No corpo e foi errado A gente tirou uns caras Que estavam com uns Muchacos no corpo E foi errado Eu não tô entendendo, velho Eu não tô entendendo Tem que olhar bem de perto Pra ver se é isso mesmo Muchaco não tem problema Pode carregar muchaco Você pode bater em todo mundo Com muchaco Só não pode carregar Umas armas, velho Meu Deus Tem grilo Tem lagosta Tem pessoas que comeu Banana inteira Meu Deus, cara Esse pessoal é maluco Aqui não tem nada O que é isso aqui? Isso aqui é uma arma mesmo? Ah, velho Como que eu vou saber Se a arma é falsa, mano? O pessoal tá passando, velho Calma Tem um peixe Mano, por que tem um peixe Dentro do seu corpo, senhor? Meu Deus Tem um peixe O que que eu faço? Calma Mano, eu tô perdido, velho Não sei o que eu faço da vida, mano Ok, eu acho que Eu acho que Eu acho que não tem mais nada, mano Peixe Caneta Ah, uma bomba não tem problema Pode explodir, velho Pode Quer ver? Quer ver? Vai dar ruim Fica vendo Olha lá Não é possível, cara Não é possível, mano Eu tiro os caras de bomba Eles vão lá e Não deixa, cara Mano, eu não tô entendendo O que tá acontecendo nesse jogo, mano Eu tiro os caras de bomba Eu sou errado Ó, esses daqui Eles tão com uns Com uns negócios aqui Eu acho que é droga, mano Credo Não pode Caneta Borboletinhas Quem nunca Quem nunca carregou Uma borboleta Dentro do corpo, velho? Asqueiro Isso daqui é uma arma falsa Eu não vou pegar Aquela ali também é falsa Eu acho Mas você eu vou pegar Eu acho que aquela outra Essa daqui é falsa Faca Não pode, senhor Calma Senhor, eu sou o melhor Segurança do mundo, cara Vocês acham que vocês vão Passar por mim? Essa daqui é falsa Eu nem sei se é falsa De verdade, mano Se alguém morrer Não é minha culpa, não É meu primeiro dia de trabalho, caras Mano Que isso, velho O cara comeu um isqueiro, velho Meu Deus Por que eles estão Ok, essa daqui é faca Ok Ok Eu acho que não tem mais ninguém Deixa eu dar uma corrida aqui na frente Só pra dar uma olhada de novo Headset O cara tem um pepino dentro da ca... Ok Opa Opa Vai aonde, tio? Ah, velho É errado, mano Isso que eu fico inconformado Olha lá Passou outro com arma Eu não entendo, velho Eu não entendo Sério Sério Eu não entendo Por que praticamente a gente vai lá Tira a granada da pessoa E é errado A gente deixa ela passar E é errado A gente deixa a arma com a pessoa É errado A gente tira da pessoa É errado O que a gente pode fazer, velho? O que a gente pode fazer? Meu Deus Por que você está com o pepino Dentro da calça, moça? Ok Ok, mano Essas mulheres hoje gostam De carregar pepino na calça Parece, sei lá Estranho, mano Ovo na roupa Caneta na barriga Banana inteira na barriga A arma Meu Deus Esse pessoal está maluco Eu vou prender, mano Não estou nem aí, velho Ah Não sei o que eu faço, velho Eu não sei o que eu faço Porque é tanta gente Que vai aparecendo no mapa É tanta gente Que você não sabe o que fazer Praticamente você deixa a pessoa Passar lá Você não vai lá e tira a arma dela Ela entra no avião E mata todo mundo Você tira a arma dela Você é errado Você tira a bomba dela Você é errado Você deixa a bomba Passar, explode o avião E você Todo mundo morre Isso é errado Eu não sei o que eu faço, velho Eu acho que não seria Um bom segurança não, velho Porque, mano Você está maluco, velho Meu Deus Eu estou imaginando Se no nível fácil Já está difícil Imagina difícil, cara Os pessoal vai carregar Umas bazucas Dentro da cueca O que é isso aqui, mano? Uma mini faca Tirei Mini faca não pode Só pode ter facas grandes Autorizado Só facas grandes Bazucas não pode Arminhas Bazucas pode Granadas explosivas Abracucas bem fortes Pode Granadinhas pequenininhas Não pode Ok, gente? Vamos seguir as regras Ah, isso aqui é uma granada Não é possível Ah, velho Como que eu vou saber Que aquilo não é uma granada, cara? Isso aqui é uma granada, ó Ah, falso de novo Ok Ok Eu não estou entendendo mais nada, velho Isqueiro Ok Na verdade, se fosse ver A gente teria que prender todo mundo Porque um tem a granada O outro tem um isqueiro Daí no caso Se a gente tirar a granada O cara ataca fogo no avião Se a gente vai lá e tira a faca O cara bate com o muchaco Eu não sei o que eu faço, velho Ok Level Nossa, a gente está no level do meio agora Agora o bagulho vai ser tenso, velho Calma Senhor, você está com uma lagosta na cueca Senhor, você está com alguma coisa aqui Que eu não sei o que é Lagosta na cueca Opa, você está muito rapidinho, senhor Vai devagar Não é possível, velho Não é possível, mano Ou eu sou o pior segurança do mundo Ou esse jogo está me trolando Porque, mano Não tem sentido isso Sério mesmo A gente vai lá Tirou os bagulhos Não deu certo Nada está dando certo Ou a gente é o pior segurança do mundo Ou a gente não sabe usar o óculos de raio-x Para mim, um cara com uma arma ali na cintura Eu correndo, praticamente Ele é culpado Mas não Eu tirei a arma dele A gente é o culpado Porque a arma não era de verdade Desde quando pode carregar uma arma de brinquedo? Não pode carregar uma arma de brinquedo Ok, ok Então, pessoal Esse é o vídeo aqui do jogo do raio-x Foi bem legal Espero que vocês tenham gostado Comenta o que vocês acharam do vídeo Comenta o que acharam do jogo Se você é novo no canal Se inscreve e ativa Sendo que eu posto vídeo Todos os dias Aqui é meio-dia E mesmo se o YouTube não deixa você Entra meio-dia Que todo dia tem vídeo E, mano O que vocês fariam Se vocês fossem insegurança? Vocês perderiam as pessoas No primeiro caso ali? O que a gente tem que escolher? Prende ou morre? Não sei Eu prenderia, velho E vocês? O que vocês fariam Nesse jogo aqui Se fosse na vida real? Comenta aí Então, muito obrigado, gente Valeu Falou E fui E aí 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 E aí